Gente, a mãe vai nesse bagulho aqui. Mãe! Mãe! Mãe!!! Isso é sério. É isso aí. O que é isso? Ah, eu não creio que tá fechado, Mu. Eu gosto desse. Ai, que saco. Ah, que bonitinho. Lindo. Quando criança tinha dois coelhinhos. Quero mexer nele. Que fofo. Posso mexer nele? Posso mexer? Ah, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, não fica de fora dos nossos rolês aqui na Coreia, hein? Ai, que lindo. Eu sempre quis morar em uma casa que tivesse uma casa da árvore. É. Ai, que legal. Welcome. É uma casa da árvore. Vamos, então. E aqui é um zoológico. Ai, que lindo. Vou entrar pra ver o que tem aqui. Ai, que lindo aqui. A cor das folhas, né? É o tono. Ai, fica assim, bonito, colorido. Vamos ver aqui. Ui. Meu Deus. Olha. Boabem, olha. Boabem, olha. Boabem. Boabem, olha. Boabem, olha. Boabem? Boabem, olha. Bom, tu vai sentir muita. Amiga. Tua louca! Pai, deu um jacaré de verdade, amor? Será que ele é pequenininho? Está escondido? Não. Olha aqui ó. Olha ele aqui. Olha que grande essa pataluca Uma cobra albina Mãe, tira pra mim Eu quero fazer os dedos O que você quer? A cabecinha dela está ali Vamos Vamos, vem Cheguei Mãe Mãe Vem Beisebol O que? Você vai parar agora Sério? Fechou Ah, esse aqui também é legal Sabe? Tá fechado Nossa, é o terceiro brinquedo Que eu quero ir E tá fechado Saco Sky Cycle O que é aqui, hein? Ah, tá Legalzinho também Olha que lindo Olha que lindo Otávio, lá embaixo Tá com medo de quê? Tá com medo de quê? Não vai cair Com medo de quê? Não vai cair E aí E aí Sim E aí Ah Anu! Vai, Mônese Vai, Otávio Vamos Nós ficamos na fila Desse brinquedo aqui Bem na nossa vez O moço falou que Deu algum problema E teria que fechar Acho que ele está fazendo algum teste Com o brinquedo vazio Sateada Olha como está bonita Aqui a noite Que lindo esse colorido das luzes Amei Oi Olha que lindo que está ali A soja Ai, já quero Nossa, faz muitos anos Que eu não vou nesse brinquedo Nossa, mas nem morto eu vou nesse aí Eu fui uma vez no Hopi Hari Pra nunca mais Parece que tudo que tinha dentro de mim Açaí pela boca Você é louco Finalmente a nossa vez Finalmente a nossa vez Eu estou toda quebrada Antigamente eu não ficava assim Sabe aqueles pulinhos que ele dá Assim Nossa, doeu todos meus ossos Ah O que você quer aqui, Otávio O que você quer aqui, Otávio? Um lojinho de doce aqui Ah, é tipo fino É tipo fino A gente não escolhe não A gente não vai escolher, mamãe A gente não vai escolher, mamãe A gente não vai escolher, mamãe Escolhe, mamãe Tem que pegar o saquinho lá Não, não vai escolher Oi Converse com o moço, vai Tem que pegar o saquinho lá na frente Agora nós vamos subir na torre Com uma vista bem panorâmica de Daegu Olha essas escadas Quanta coisa boa A gente não vai escolher Essa torre se chama Torre 83 Ela é uma torre de transmissão de rádio Ela tem a minha idade Nasceu em 84 Mas só foi concluída em 92 Ela também é chamada de Torre de Daegu Chamam de Torre 83 também porque O topo da torre equivale a 83 andares Essa torre também é uma das maiores torres De observação da Coreia Antigamente era o edifício mais alto da cidade Ai eu fico tonta Eu lembro que uma vez eu fui pra Xangai Com umas amigas minhas aqui da Coreia E tinha uma torre lá que eu não lembro agora o nome E o piso da torre era de vidro Meu Deus do céu Quase chorei pra pisar ali Consegue ver? Sim Muito legal Gostei Tem uma cafeteria aqui no andar de baixo Ou no de cima Acho que depois eu vou vir aqui tomar um café Ficar brisando aqui nessa paisagem Ficar brisando aqui no andar de baixo Vamos Vamos Ah esse aqui eu não tenho coragem não hein Otávio Deus me livre Pessoal é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo De conhecer o parque A gente não conseguiu andar todo o parque né 100% Porque ele é muito grande Mas deu pra ver bastante coisa E é isso Até o próximo vídeo Beijo Mas deu pra ver todo o parque Olha A montanha rusa que a gente não foi Olha 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 A gente não foi naquele lá, ó, da água dá pra ir, dá pra ir dá pra ir da água teve algumas coisas que a gente não conseguiu ir porque o parque também é muito grande a mãe, mas quase o meio a gente foi isso não é bom isso não é bom isso não é bom isso não é bom nossa, daqui eu vou direto pro carro, tô moída já são 8 horas da noite gente, como cansa nem andar em parque tchau tchau tchau